Olá pessoal, o meu nome é Ruben e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vou-vos trazer um teste para o músculo subescapular, também conhecido como teste de pressão abdominal. Caso tu gostes deste tipo de teste, deixa cá em baixo nos comentários para eu poder fazer ainda mais. O músculo subescapular é um músculo que tem o formato de um triângulo, mais propriamente de um triângulo invertido e vai-se encontrar então posteriormente à escápula. Vai-se encontrar mais propriamente na fossa subescapular da escápula. A sua origem é então na fossa subescapular da escápula e a sua inserção será então no tubérculo menor do ombro. Vai fazer então a rotação interna do braço na articulação do ombro e vai também estabilizar a cabeça do ombro contra a cavidade glenoidal da escápula. E antes de vermos o teste para o músculo subescapular, não te esqueças de subscrever o canal, deixar o teu gosto, deixar aqui em baixo nos comentários algum teste que tu gostavas de ver no canal, tal como alguma dúvida em relação a este vídeo ou até mesmo uma sugestão para outros vídeos. Também podes clicar no sininho para receberes notificações de novos vídeos e também compartilhar este vídeo com os teus amigos nas tuas redes sociais. Vem então o vídeo. E para fazermos o teste ao músculo subescapular, também conhecido como o teste de pressão abdominal, vamos então fazer uma flexão do cotevelo e do antebraço a 90 graus e vamos então fazer uma rotação interna. E vamos fazer pressão contra o nosso abdômen junto ao umbigo. E vamos repetir mais duas vezes e convalharmos para o nosso ombro. E caso haja uma posteriorização do ombro, ou seja, haja um deslocamento do ombro para trás, poderá ser sinal positivo para uma possível visão no músculo subescapular. E também, provavelmente, deverá haver também um desconforto. Espero que tenhas gostado do vídeo. Deixar o teu gosto e até à próxima! Deixar o teu gosto e até à próxima!